Fá, rala, cambada de Corinthians, nada, gente fina do canal. Aqui quem fala é o Daniel, trazendo informações do Corinthians no horário meio alternativo aí, 5h38 da tarde, tô gravando esse vídeo aqui. Galera, porque uma ótima notícia saiu aí, né? Já tá saindo desde de manhã, eu acompanhei o Vessone falando pelo meu timão mais cedo desse patrocínio que o Corinthians tava fechando. E agora tem essa informação que chega que o Corinthians realmente já assinou esse patrocínio e que na próxima semana vai anunciar o que deixa aí o patrocínio do Flamengo no chinelo, né? Que são 85 milhões por ano que o Flamengo tem de patrocínio da Pixbet e o Corinthians vai fazer uma marca aí de 120 milhões por ano com esse novo patrocínio, que é um dos patrocínios da camisa, né? O que vai elevar muito o valor da camisa e que, como vocês estão vendo aí a reportagem também do meu timão, vai acabar batendo aquele valor lá, talvez até superando de 200 milhões valendo a camisa do Corinthians nesse ano de 2024, que é uma grande notícia. E aí é aquela questão, né? A gente tava falando muito de jogador, das contratações e isso vai ajudar, vai ajudar bastante, vai gerar uma credibilidade maior no mercado e o Corinthians vai conseguir continuar fazendo esse tipo de negociação que tá fazendo de pegar os jogadores, pagando primeiras parcelas, já adiantando, mostrando credibilidade de mercado. Eu acho que é por aí mesmo. E tá pintando um bom ano pro Corinthians, galera. Eu já venho desde o ano passado imaginando que pode ser um bom ano pro Corinthians. Ano passado eu não botava muita fé por ser um ano eleitoral, não imaginava que ia ser conturbado do jeito que foi. Foi muito mais do que eu imaginava, apesar de saber que todo ano eleitoral do Corinthians é uma bagunça. Reverbera muito a parte da direção em campo, né? Mas me assustou o tanto que foi bagunçado esse ano de 2023. É aquilo que bom que passou, mas a gente vê aí uma prospecção pro ano de 2024 muito interessante. E uma outra coisa aí pra mais ou menos encerrar o vídeo que eu tô achando interessante é o barulho que o Corinthians tá fazendo no mercado. Coisa que a gente também não vinha fazendo. Bom ou ruim a parte que a gente sempre vem falando do presidente falar muito, pelo menos a gente tá fazendo algum barulho no mercado. O tanto que a torcida do Flamengo, o pessoal lá, os setoristas do Flamengo se incomodaram com essa história do Gabigol, mostra o quanto que o Corinthians já tá voltando a incomodar. E eu acho que vai incomodar bastante esse ano. Vem um time aí que eu acredito que vai ser bem mais aguerrido do que o time do ano passado. Tem muita gente falando que a composição de elenco tá fraca ainda. Também acho que precisa de mais jogadores. Mas acredito que esses jogadores que chegaram vão fazer melhor do que os jogadores que estavam no ano passado. Por questão física, por continuidade dos jogos, por poder produzir por mais. E a temporada vai ser cumprida. Talvez aí mais de 70 jogos o Corinthians jogue na temporada. Uma temporada difícil, um campeonato brasileiro que se espelha aí um dos mais difíceis que vai ter. Então pelo menos a gente começa aí a ver notícias boas. Vamos aguardar aí. Próxima semana deve ter muito anúncio legal. E a gente vai trazer aqui no canal. Gostou do vídeo? É isso aí galera. Não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e vai Corinthians! Tchau, tchau!